Corto retalhos de tecido na medida de 12 centímetros por 7. Corto de forma irregular uma das laterais. Como acabamento, passo na borda tinta PVA na cor sombra queimada. Usando cola branca fixo desta maneira em um pedaço de papel cartão ou cartolina cortado na mesma medida do pote de vidro. Corto de forma irregular uma das laterais. Com cola branca, colo renda na parte superior do pote de vidro. E na parte inferior, colo passa-manaria. Depois de seco, pinto com tinta PVA na cor branco. Retiro a primeira camada do guardanapo. Com um pincel úmido, recorto o motivo de forma irregular. Colo com cola para decupagem. Passo uma demão de verniz. Colo com cola para decupagem. Colo o cordão de pérolas. Pinto também a tampa. Colo um puxador. Pinto o pote de vidro com tinta PVA na cor geada. Usando a fita crepe faço listras. Pinto com tinta PVA metal na cor ouro velho. Corto uma tira de guardanapo. Retiro a primeira camada. Colo no pote de vidro usando cola em gel. Passo uma demão de verniz. Para finalizar, fita faça o mesmo na tampa. Colo no pote de vidro com tinta PVA. Colo no pote de vidro com tinta PVA. Colo no pote de vidro com tinta PVA. Pinto com tinta PVA na cor branco. Retiro a primeira camada do guardanapo. Com um pincel úmido recorto de forma irregular. Colo com cola para decupagem. Colo com cola para decupagem. Com estêncil e tinta PVA na cor cinza lunar. Faço os detalhes. Faço os detalhes. Faço os detalhes. Faço uma demão de verniz. Para as alças corto seis pedaços de arame com 17 centímetros cada um. Tranço desta maneira. Faço os detalhes. Faço os detalhes. E modelo assim. Vamos lá. Como acabamento, pérolas auto adesivas. Pinto a tampa com tinta spray na cor ouro. Pinto o pote de vidro com tinta PVA na cor mineral. Retiro a primeira camada do guardanapo. Com o pincel úmido, recorto o motivo. Fixo no pote de vidro usando cola em gel. Fixo no pote de vidro. Com o estêncil e tinta PVA na cor cinza, faço os detalhes. Passo uma demão de verniz. Com o acabamento, fita. Pinto o pote de vidro com tinta PVA na cor marfim. Faço os detalhes usando uma esponja e tinta PVA na cor deserto. Recorto motivos de papel. Cola no pote de vidro usando cola branca. Fixo no pote de vidro com tinta PVA na cor marfim. Fixo no pote de vidro com tinta PVA na cor marfim. Fixo no pote de vidro com tinta PVA na cor marfim. Fixo no pote de vidro com tinta PVA na cor marfim. Fixo no pote de vidro com tinta PVA na cor marfim. Fixo no pote de vidro com tinta PVA na cor marfim. Como acabamento, passa a manaria. Com a fita crepe, delimito a área a ser pintada. Pinto com tinta PVA na cor branco. Com estêncil e tinta PVA branco, faço os detalhes assim. Aguardo secar e passo uma segunda de mão. Com o pincel úmido, recorto o motivo de forma irregular. Com a fita crepe. Com a fita crepe. Tchau, tchau. Colo com cola para decupagem. Passo uma demão de verniz. Pinto a tampa com tinta PVA na cor sépia. Tchau, tchau.